A greve dos bancários começou na manhã desta terça-feira em Porto Alegre e alguns bancos estão disponibilizando apenas os setores de autoatendimento. A paralisação foi decidida após a categoria rejeitar a proposta da Federação Nacional dos Bancários. Os bancários pedem a reposição da inflação do período, que foi 9,57%, mais 5% de aumento real. Os donos dos bancos oferecem 6,5% de reajuste. A proposta rejeitada pelos bancários é o principal motivo da greve. Mas a categoria também está mobilizada contra as reformas trabalhistas, pauta do governo federal. Nós, junto com outras categorias, estamos lutando contra essas propostas do novo governo de reforma trabalhista que visa rasgar a CLT e acabar com os direitos trabalhistas, da lei de terceirização e também da reforma da Previdência, que quer que os trabalhadores trabalhem até a morte nesse país. Até o final da manhã, os bancários não tinham o levantamento da adesão à greve. Quem procurou pelos serviços de atendimento ao público nas principais agências bancárias do centro de Porto Alegre não conseguiu ser atendido. Conseguiu ser atendido? Não, só informação. Tinha alguma coisa para resolver? Conseguiu resolver no eletrônico? Não, porque não dá para sacar dinheiro, tem limite, né? O atendimento se restringiu aos caixas eletrônicos. Lá dentro não está funcionando? Lá dentro não está. Mas conseguiu resolver o que precisava? Consegui sim, consegui. Conseguiu ser atendido aí no banco? No caixa rápido sim, mas dentro do banco não. A greve dos bancários é nacional e por tempo indeterminado. A greve dos bancários é a sua pessoa que não custa mais de abertura. A greve dos bancários é o que a sua pessoa que não custa mais de abertura. Mas não está funcionando, tem limite, né? O que eu acho que é o nosso leitor. O que é o Legenda Pósito está funcionando. O que é o нашем leitor? O que é? O que é o que é?